Em Majestoso, Sub-20 abre as semifinais do Paulista. Nesta quarta-feira, Tricolor enfrenta o Corinthians em Barueri em busca da vaga na decisão do estadual. O São Paulo começa nesta quarta-feira, 19, a briga por uma vaga na decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Para chegar à final, o Tricolor terá de vencer o Corinthians em confronto às 5h30 da tarde, na Arena Barueri. A disputa terá transmissão do YouTube, canal do Paulizam e do estádio TNT Esportes. Mas antes, se você é novo no canal Notícias do São Paulo no Topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do Tricolor, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você, aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do Tricolor. A equipe dirigida por Alex de Souza soma 13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas no Paulista, com 57 gols marcados. Nas quartas de final, superou a Ponte Preta, em Cotia, com uma atuação de gala, os garotos fizeram 3 a 0 no rival, gols feitos por Negruti, Palmberg e Luiz Henrique, no segundo jogo, em Tapira, derrota por 1 a 0 e vaga conquistada no placar agregado, 3,1. O jogo desta quarta tem mando São Paulino, com torcida única do Tricolor. Os torcedores que forem a Barueri torcer pela equipe hashtag Madei em Cotia poderão acessar o estádio a partir das 4h30 da tarde, pelo Portão 15 Setor C1. O segundo jogo será na quinta-feira, 27, às 5h30 da tarde, no Parque São Jorge. Quarta-feira, 19 de outubro, Campeonato Paulista Sub-20. 5h30 da tarde, São Paulo X Corinthians, semifinal, jogo 1. Arena Barueri, Barueri, São Paulo. Transmissão, YouTube, Paulistão, e estádio TNT Esportes. Transmissão, YouTube, Paulistão, e estádio TNT Esportes. Transmissão, YouTube, Paulistão, e estádio TNT Esportes.